De segunda a sexta, às 6 horas da manhã. O Bom Dia Pernambuco chega com as principais notícias do nosso estado pra você, de Caruaru e da região. E quem vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Magno Wendel, ao vivo. Bom dia pra você, Magno. Ainda não é definitivo, mas de quanto pode ser esse reajuste? Olha, Meire, ontem houve essa reunião aqui em Caruaru, participaram representantes da Associação dos Empresários Donos de Ônibus. Comece o dia bem informado aqui na TV Aja Branca, com informação e prestação de serviço. Meire, a chegada da presidente Dilma Rousseff tá prevista pra acontecer às 10h25 da manhã. Ela vai chegar pela base aérea do Recife. A gente se vê aqui no Bom Dia Pernambuco, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Bom Dia Pernambuco.